O frio demorou, mas hoje ele chegou de vez. A sexta-feira começou com uma mínima de 2 graus negativos em São José dos Ausentes. No entanto, às 6 horas da manhã, a sensação térmica no município era de 11 graus negativos. Então vamos ver o que a previsão do tempo espera para o final de semana. A presença do ar polar deixa o final de semana com mínimas próximas ao 0 grau em todas as regiões. O amanhecer de sábado será novamente com forte formação de geada, sobretudo na Campanha, Sul e Serra do Nordeste. À tarde, o sol provoca uma rápida elevação nas temperaturas, mas que não chegam a ultrapassar os 10 graus no litoral sul. Amanhã, o sol predomina na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 16 graus. No litoral norte, o tempo é seco durante todos os períodos. A mínima é de 8 em Torres. Na divisa com Santa Catarina, o dia deve começar com os campos cobertos de gelo. Os termômetros marcam 11 graus em Erechim. Geada também no centro do estado. Em Cachoeira do Sul, faz 3 graus pela manhã. Na fronteira oeste, o céu permanece claro e com poucas nuvens. Itaqui tem máxima de 13. E o domingo começa com frio intenso, com sensação térmica de 4 graus negativos em Bagé e Gramado. A tarde, novamente, o sol aparece e as marcas atingem uns 15 graus na capital. Os táxis de Porto Alegre vão circular com GPS a partir de outubro. A tecnologia contará, inclusive, com um botão de pânico que pode ser acionado em caso de emergência, como acidentes e assaltos. O contrato entre a empresa pública de transporte e circulação com a empresa Paraibana, que vai instalar e fazer a manutenção dos aparelhos, foi assinado na tarde de quinta-feira. Um ano após a introdução do sistema, a IPTC pretende realizar um estudo para comprovar se existe ou não a necessidade de aumento no número de táxis em circulação na capital. Caso se confirme a carência de veículos, novos prefixos poderão ser autorizados. Porto Alegre conta atualmente com uma frota de quase 4 mil táxis. Este domingo é o dia do motociclista e o Jornal da TVE faz um alerta. O crescimento da frota de motocicletas no Brasil faz aumentar também os acidentes envolvendo estes veículos. Um problema que pode ser minimizado com vias planejadas, campanhas de conscientização e, principalmente, educação para o trânsito nas escolas. Além disso, uma melhor formação dos motociclistas é essencial para um trânsito mais seguro para todos. Duas rodas, como uma bicicleta, mas motorizada, como um automóvel. Aprender a conduzir uma motocicleta não tem mistério. Nossa equipe acompanhou uma aula em um centro de formação de condutores. Motorista de carro há décadas, Júlio quer comprar uma moto. Eu sempre tive vontade de ter uma moto, mas nunca deu no jeito. Eu fui casado com 16 anos e a minha esposa não curtia muito moto, né? Então, tu vai deixando a coisa, o tempo passar. Economia no trânsito. É isso que Gabriel procura. Para deixar de pegar o ônibus é uma facilidade para estar indo para os estudos, para o trabalho. A moto é interessante. Quanto mais esses aprendizes praticarem no curso, claro, melhor para eles. Mas não basta. Esse instrutor reforça suas aulas com muito diálogo sobre direção defensiva. Nós que andamos de moto, a gente está muito mais exposto. Não é que os acidentes são mais de moto. Os acidentes são mais... Dão mais consequências, mais danos pessoais do que no carro. A direção de moto, defensiva de moto, é bem diferente da direção defensiva do carro. Como a frenagem. O carro, quando tu freia e há uma derrapagem, o carro pega o pneu. Uma derrapagem de moto já dá uma lesão corporal. Logo, logo, essa turma vai estar nas ruas da capital. Onde no primeiro semestre deste ano, motociclistas estiveram envolvidos em 35% dos acidentes de trânsito. O que os veteranos sobre duas rodas têm a dizer para quem está tirando a sua habilitação? Responsabilidade e atenção no trânsito. Olha, está muito difícil. A gente já vê muita gente aí dirigindo que não tem nem condições de tirar uma carteira. Sempre se prevenir, né? Às vezes a culpa nem é tua, é sim das outras pessoas que te atravessam no trânsito. Tem que estar sempre atento. Atento ao retrovisor, atento à pista. Tem que estar a manutenção na moto, tem que estar sempre em giro. Porque qualquer desliza é fatal, né? Na zona leste de Porto Alegre, quando o assunto é futebol, não tem para ninguém. As meninas do RS da Paz partem para o ataque e defendem o direito das mulheres de se tornarem protagonistas do esporte mais popular do país. Nas quadras esportivas do Centro Pó de Juventude, onde as jogadoras treinam toda semana, o futebol de Varze é uma arte protagonizada por homens. Mas a história contada na Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital, começa a ganhar um traçado diferente, escrito com garra e muita bola no pé. Para muitas dessas meninas, a realização no futebol representa a chance de crescer na vida e de buscar outras oportunidades fora das periferias. E o caminho para o sucesso começa em quadra. Para mim é tudo futebol. É meu sonho de ser jogadora e vou correr atrás dela. Venho desde pequena jogando e muitas dificuldades, só que eu não desisto do meu sonho. E você vai saber mais sobre a equipe RS da Paz e o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de Varze na próxima segunda-feira, na estreia do novo quadro do Jornal da TVE, Tempo de Esporte. Um espaço para divulgar a prática esportiva em seu aspecto mais importante, como ferramenta de formação de caráter, cidadania e inclusão social. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE, a primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite, bom fim de semana para você. Jornal da TVE, a primeira edição ao meio de 30. Jornal da TVE, a primeira edição ao meio de 30.